E aí galera, agora eu já vou para a segunda parte direto, aquela primeira parte só mostrou o começo e tal, agora vamos ver, eu acho que vou tentar chegar até Visima nessa parte aqui, e aí eu paro quando chegar lá, vou continuar, vamos lá. Aqui eu troto, aí tem o Vigou do Cavalo ali, é o mapa, aqui tem um esqueminha, é só uma, como é que eu desço? Aqui tem umas coisinhas, deixa eu ver aqui, tipo aqui, acho que uma planta, pétalas de milho branco, pega. Aqui tem mais planta, deixa eu ver se é aqui, aí eu vou por aqui, aqui ó, cortinários, planta, meu cavalo tá ali, aqui é tipo o que, será? Não, ô bicho doido, eu tenho aqui no meu cavalo ali. Eu vou montar em você, bora lá, vamos trotar, 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 trotar. Opa, opa, carpeado. Carpeado, vamos pra lá? A guerra não está exatamente como queríamos. A gente tem um lado. Os reinos do norte. Você está falando dos reinos de Radovide? Deméria e Aediane já não são dele. O Radovide jurou estabelecer as antigas fronteiras, assim que ganhar a guerra. Você acredita nisso? Preciso acreditar em alguma coisa. É o que nos serve de motivação. Essa galera aqui. Olhos de corvo. É só o povo sofrendo? O que você quer? Caraca, foi mal aí. Só queria perguntar o que estava rolando, velho. Aperração. Os caras não gostam da gente perdoar não, velho. Vamos embora. Vamos correndo. Vamos. Socorro! Alguém me ajude! Alguém me ajude! Ixi! Tem gente morta ali. Ixi! Tá bom. Eita! Tá comendo o bicho ali, velho. Que loucura! Ó, deu uma espadada pra sair daí. Que loucura! Ah, deu uma espada, velho. Que loucura! Eita! É! É! Pode sair. Deuset, essa foi perto. Eu tinha certeza que ia terminar como minha égua. Se tivesse sorte. Seu cavalo morreu rapidamente, mas grifos gostam de brincar com a presa. Gostam de comê-la viva, pedacinho por pedacinho. Você, você gostaria de uma recompensa, eu suponho? Umas coroas a mais sempre são bem-vindas. É o dinheiro, né? É que minha bolsa está meio vazia no momento. O povo de Nilfgaard confiscou meus bens. E agora é isso? Caralho, foi mal, velho. Só queria um dinheirinho. Oxe, o cara falou que está sem dinheiro e me dá 50 coroas. É como eu disse, ele leva a estrada principal e termina aqui. Fica confuso. Procurando alguém? Oxe, o que te importa aqui? Para que você quer saber? Bom, sabe. Há uma hospedaria aqui no Pomar Branco. A única da vizinhança. Recebe muitos andarilhos. Talvez você descubra alguma coisa lá. Não é uma má ideia. Principalmente porque esse machucado precisa de limpeza. Ah, a fera mal me pegou de raspão. Mas um belo caneco de cerveja não me faria mal. Sabe, um caneco gelado direto da adega. Vamos. É isso aí, Carpeado! É isso aí, Carpeado! É isso aí, Carpeado! Carpeado! Corre, velho! Eu acho que é bom pegar essas pontinhas, velho. Então, um grifo tão perto da vila. Estranho. Exatamente o que pensei. Em uma floresta ou nas montanhas, tudo bem. Mas aqui? E perto da estrada principal? Talvez seja a guerra. Cadáveres para todo lado. Cheiro de sangue e carne queimada. Apenas as vezes deixa os monstros malucos, e os homens também, precisamos tomar cuidado em tomar dano, e devemos partir assim e descobrirmos qualquer coisa. Carpeado! Porra Carpeado! Ai velho, essa tradução ficou muito boa velho. Corra Carpeado! Novo marcador, ponte, áreas habitadas, você está próximo de um vilarejo, não perturbe a paz. Lembre-se que os guardas não tiveram um roubo e não gostam de você se importar nos outros. Os habitantes locais costumam ter quadros de avisos próximos a assentamentos, como vilarejos e cidades. Eles aparecem condicionados, visitos para saber sobre o contrato, trabalho para a bunda e a protecimentos locais. Não é bom saber. Vamos, Carpeado! E você, poderia nos livrar do mal? Olha aqui. Um dia um moleque sumiu, então o povo capturou um bruxo que estava caçando um beijão. Ficaram adiçando ele, fazendo perguntas. Bom, ele começou a se debater e se conversar. Uma caçada selvagem no céu sempre antecede a guerra. Olha, eu consigo entrar aqui. Só que tinha sido um afogador que tinha devorado o moleque. Um dia isso não tinha nada a ver com a história. O que tinha que te inspirar o destuzido? Eu não estava para a pesquisa dele, não estava para a pesquisa dele. Também, tem mais... Eu to catando isto aqui, mas eu não sei para quê. Só to catando. Nossa, a mulher tá morta. Ah, eu tenho que entrar aqui, ó. É, tá ali o objetivo. Não ganhei. Vou jogar mais um pouquinho aqui. Quase derrubou o doente. Tira isso daí antes que dê problema. Isso, isso é um brasão. Os lírios temerianos. Tenho direito de ficarem ali. Isto aqui não é mais a temeria, seu velho. Agora é Nilfgaard. É porcaria nenhuma. Pelo que eu fiquei sabendo, o Nilfgaard tá tomando todos os reis do norte, hein. Conquistando. Que, bruxos? Nossa, que vai arrumar uma treta, hein. Me nego a beber com aberrações desprezíveis. Caraca, a gente é mó... Precisa desculpas por aqueles encrenqueiros. Não precisa. Estamos acostumados. O pessoal está meio agitado por aqui. Os exércitos acabaram de passar. Agora tem um grifo rodeando a área. Hum, já tive o prazer de encontrá-lo. Uma fera maligna. Maligna? Isso é gentileza sua. Ele enfiou as garras na Lena com tanta força que a coitadinha está com o pé na cova. Mas não adianta ficar chorando as pitangas. Como posso ajudá-los? Tem uma dose de vodka pra mim. E você? Alguma coisa pra mulher da garganta? Estou procurando pra mulher. Mostra o que tem aí. Que lugar está. Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, olhos violetos. Usa uma roupa preta e branca. Chegando de arbusteira. E... Por mais estranho que pareça, Talvez ela tivesse cheiro de lilás e groselha. Nunca vi nem cheirei uma mulher assim. Pode acreditar, eu não esqueceria. É... Essa aí é especialmente difícil de esquecer. Mas há vários viajantes por aqui. Gente de tudo que é lado. Talvez valha a pena perguntar sobre ela. Encerrando uma coisa. Opções de jogos, uma carta de spawn. Vamos encerrar a conversa. Tá. Isso aqui. Existe um contrato para o Grifon. Não. Pelo menos no momento. Costumava existir. Assim que o monstro construía um ninho por perto, O magistrado começava a uma vaquinha ou pedir ajuda ao senhorio. Agora o magistrado não vai nem ao banheiro sem pedir permissão para os cavaleiros negros primeiro. E parece que enforcaram o senhorio. Então, nada de contrato. Ou seja... Talvez a gente tivesse feito alguma coisa. Mas não de graça. Me mostra o que você tem aí atrás do alcão. Na verdade... Loja. Aperte pra se ver. Comprar, bola fecha, comestíveis, que eu vendo, coisas do mato, poção, a hora do novo, redução de todos os itens em 2, armadura, só tenho essa arma aqui, tocha, fraca, itens, outros, carta da Jennifer, nome dela é Jane, fruta de balhas, usar da alquimia, Fisca, não, quanto eu tenho, 300 moedas, misturas de árvores, misturas, item comum, como é que é isso aqui, maçã assada, maçã de combate, 50 e 50, o que é mais caro, é mais caro, como é que é, Puta fé, cada, eu quero vender de volta, nossa, eu acabo com o meu dinheiro, velho, Caraca, eu vou chorar, velho, bicho burro, mano, é melhor comprar um, 75, é porque é o individual é 9, a mulher tinha 6 do bagulho, caraca, eu sou um velho, velho, meu Deus, obrigado por tudo, obrigado por tudo, ah, velho, vai ser meu diretor, vou chorar, não é só para ter comprado aquilo tudo, mano, Ela ajuda para fazer os curativos? Faça-me o favor, ainda dou para o gasto. Então perguntarei sobre a Jennifer. Uhum, só não esqueça que é melhor não chamarmos nenhuma atenção. Você me faz sabendo? Os cavaleiros negros andam medindo os campos. Eles que versam. É melhor isso que queimar a colheia. Ah, droga. Fala com ele aí, tio. Estou atrás de uma pessoa. E a gente está atrás de paz e tranquilidade. Saia da minha frente, apegação, antes que o seu bafo estrague a minha cerveja. Opções marcadas com o triângulo invertido, farão o uso do sinal Axie. Isso não influencia as minhas presenções que eu coloquei. Ah, já conta com sua vontade. Para cantar de vídeos mais teimosos com o sinal Axie durante uma conversa. Estou usando parabilidade. Uma mulher de cabelos negros vestida de preto e branco. Alguém viu ela? Fale. O povo diz que essa mulher passou a cavalo pela vila há alguns dias. Galopava tão rápido que derrubou o radobor em uma valeta. Para que lado ela foi? Não sei. Tem vários rastros que se afastam da estrada principal. Ela pode ter ido para qualquer lugar. Ei, pessoal. A aberração roubou a mente de Mikar. Aham. Eu vou roubar sua língua se você não calar a boca. Sem magia, hein? Valeu. Me ajudou bastante. A gente tem alguma coisa, né? Tem uma vez. Há quatro facções. Quatro o quê? Facções, equipes, naipes. Parecidos com os paus e espadas. Mas cada naipe tem sua própria carta de apresentação. Também existem cartas especiais. Com certeza que eles não serão roubados e desaparecerão. Você pode acessar que os locais do mundo. Ah, aqui eu posso guardar a coisa. Eu não tenho nada, né? São... Você não prefere jogar o jogo da guerra? É provável que já seja madrugada quando você conseguir fazer seu jogo entrar na minha cuca. Eu tenho um pouco esses caras aqui. Faz parte da... Esmerdício de tempo. A Terra dará volta no Sol antes que você compreenda essas regras. Você tem um minutinho? Por que não? Aldert Geert, professor assistente de História Contemporânea da Academia de Oxford. Geralt de Rivia. Bruxo, em tempo integral. Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, vestida de preto e branco. Alguém viu uma pessoa assim? Claro que não! Não. Ao contrário do povo, eu sei que a Cavaleira da Guerra é só um grande mito. Cavaleira da Guerra. O que é isso? O povo diz que é um presságio. Um fantasma lindo que cavalga pelos campos à noite. Parece ser como você descreveu. Os exércitos a seguem e todos que cruzam seu caminho acabam na desgraça. Posso confirmar a última parte. Sabe onde ela foi vista? Não. Me interessa por fatos, não lendas. Caraca! A guerra chegou aqui. Não. Mas é só uma questão de tempo. Nilfgaard de um lado, a Redania do outro. As duas babando pela cidade como cachorro em cima de um osso suculento. Diversos governantes já engasgaram com esse osso. Verdade. Valorizamos nossa liberdade em Novigrad e sabemos como lutar por ela. Principalmente os acadêmicos. A espada não é a única arma. Não esqueça que os arquitetos da nossa academia projetaram os muros da cidade. Muros que nenhuma máquina bélica jamais destruiu. Isso. É verdade. Cada um... Cada um tá do seu jeito, né? Mas os soldados são os... Tendo o pior reconhecimento, infelizmente. Preciso ir. Até mais. Só um segundo, bruxo. Você me parece ser um homem viajado. Você conhece o Gwent? Não. E não tenho tempo para aprender. Mas as regras são bem simples. Venha, vamos jogar. Eu não quero jogar, não. 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 Ah, vai. Será que eu jogo? Ah, vamos. Por que não? Fantástico. É assim que se joga. Bora, vai. Tutorial de Gwent aqui. Bem-vindo ao Gwent. É um antigo jogo de cartas anão que simula o encontro de dois exércitos em batalhas. Os jogadores são generais e as cartas são suas forças. Você será o primeiro. Mãe inicial. Compra dez casas. Serão suas casas para a segunda partida. Você não comprará mais casas. Então use com sabedoria. Aumento de moral. Esta é uma carta de unidade. Um número no canto superior. Esquerda de que eu sou força. Força 1. Quando a carta colocando a cor de batalha de valor é somando a força do jogador que a colocou. Colo. Este é o único que eu indico em fleira de combate. Combate de ser com esta carta. Onde esta carta pode ser jogada. A habilidade especial das cartas de unidade. Acho que não precisa saber disso não. Algumas cartas de unidade tem habilidades especiais. A habilidade especial das cartas de unidade tem habilidades especiais. A habilidade especial das cartas de uma forma de dar para evitar. A de multiverso. A de lujo. A de venda. E a de chuva. O jogador pode colocar uma carta no campo de batalha ou passar. meu líder. O jogador pode usar uma quantidade especial que pode usar apenas uma vez durante o batalha. Eu vou usar a carta de tempo, vou colocar esse soldadinho aqui, soldado raso, vou numerar esquerda ao lado do seu ícone, vou mostrar a força total, vou passar até 1, vou numerar direita mostra a força total para aquela fileira, 1, os dois jogadores são atualizados quando uma carta jogada, passar segurando o triângulo, você não pode jogar a carta de aquela rodada, seu cliente pode cortar jogando a carta até que ele ou ela também passe, você vai passar um jogador que pode vencer ou... Final rodada Todas as casas que a gente bateu são descartadas, calma, uma rodada termina quando os jogadores estiverem passados, o jogador diz então, compara a força total de suas unidades, vai terminar o vencedor, todas as casas que a gente bateu são descartadas e a força total jogando os jogadores voltam para 0, talvez eu fomente, pode gostar, my turn, pode jogar só 6, forma na cadeira Tá passo a passo 6, como eu acho que é um jogador do seu filho 5,5, e tenho que ser chata 9,5 2, 3, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Efeito de chuva. Caraca, ele me jogou pra um de novo, velho. O que essa carta faz? É, eu vou colocar outro efeito de chuva. Eu não posso colocar um cara de chuva. Eu posso colocar um cara de ponte. Um cara de chuva, um cara de cerco. Qual é o que afeta os caras lá do meio? É essa? É. Essa aqui. Todo jogador não tem mais força que ele. Então, bora jogar esses caras aqui. Um cara de chuva, um cara de chuva. Um cara de chuva. Agora aqui... Eu acho que todo mundo corporal vai ficar com 1. Ei, Laiá. Ei, Laiá. Pegue uma carta da Négoa e penetração de alguém, eu também. Caraca... Eu fiz isso pra me lascar. Olha essa carta aqui. Meu pano vai ser uma rodada. Porra, mó triste. Então, eu... Tá demorando demais esse jogo aqui. Ah, eu perdi já. Não, deixa eu ver se eu não rodar. Eu melhor... Vou agarrar suas caspas depois. Eu posso safar para os heróis. Eu vou... Eu vou parar por aqui. Porque esse jogo aqui demorou muito. E é isso aí, galera. Na próxima eu continuo. Até a próxima aí. Quem puder curtir aí. Valeu. Falou.